A passarela é um perfume que eu apresento para poder vender nosso trabalho no ateliê. Então, geralmente, eu dou uma exagerada, dou uma dramatizada a mais na passarela para que fique mais bacana, para que a cliente entre em um sonho que não é só o sonho comercial. A gente não pode só imaginar que a moda é feita só para o público da moda, como a arte é feita só para o público da arte. Então, quem não entende é porque, às vezes, não tem a cultura, a bagagem, o conhecimento para poder dar opinião, porque, hoje em dia, todo mundo dá opinião sem ter embasamento. Quando eu proponho algo na passarela, é um momento de reflexão. Então, se algumas pessoas acharam machista, eu acho bacana, porque o intuito não foi ser machista e sim dizer que as mulheres mandam. Eu não acho ruim quando as pessoas não entendem. Não vou deixar de propor isso à sociedade. Achei que essa coleção das mulheres amarradas foi perfeita, porque as clientes, as mulheres que compram, entenderam muito bem. Entendeu? Mulher que é mulher de verdade, mulher que sabe ser feminina, sabe subir num salto alto, sabe cuidar do peito, da cintura do cabelo, entendeu o recado e falou, Samuel, te apoio. Isso mesmo, mulher é que manda, mulher manda no marido, manda na casa, manda nos filhos. Estou amarrado porque eu mandei amarrar, eu mandei meu bote fazer isso, e faça, antes que eu te dê uma chicotada. O que a gente vai usar pele no Brasil? Deixa de ser cafona. Você pega a raposa, viva, arranca a pele dela viva, e depois ela morre, porque ela morre agonizando. Então, assim, pra que eu, como ser humano, vou permitir fazer isso com um bicho? Você tá se achando melhor, porque você tem dinheiro pra gastar a raposa? Se você pegar uma aralinha azul, despedaçar ela e colocar ela no... Qualquer um, eu vou parar e falar, filho, tá louca? Tira essa aralinha. Por que você matou essa aralinha azul e botou no seu pescoço? Porque retrocedeu agora, virou índio? Algumas regiões no Brasil, esse pelo falso funciona. Como ele é feito em camadas, eu consigo fazer algo muito leve, algo muito solto. consigo fazer esse pelo ficar com cara de tecido. Então, essa é a proposta que eu tenho. É um tecido desfiado, ele é uma seda. Esse tecido é cortado no viés, ou seja, não tem perda alguma, é desfiado e depois costurado um do lado do outro. Ou seja, eu posso transformar essa pele numa pele mais rala, mais fofa, mais gorda, mais quente, dependendo pra que região vá essa roupa. Então, é uma técnica justamente pra substituir. Eu já usei bicho na minha coleção há uns 10 anos atrás. Já usei raposa, já usei outras penas. E aí, é a vivência, né? Depois que eu já perdi gente na família, depois que eu já perdi pessoas queridas, depois que já teve morte na minha vida, eu vi que uma morte não era legal. A modelo é um produto, é um produto de exibição. Eu não quero dizer que aquela mulher é a mulher ideal pra vida. Se matem e virem esta mulher. Quando a modelo foi criada, ela é o cabide da roupa. É a mulher que preenche a roupa. E se eu quero uma mulher mais sexy, eu ponho uma mulher mais sexy. Você quer uma mulher mais cheinha? Mais cheinha. Você quer uma mulher mais magra? Mais magra. Por conta da roupa. Se nós conseguíssemos mostrar uma roupa sem a modelo, eu ia, por exemplo, gastar menos dinheiro. Quando você impõe uma coisa, você já tá sendo racista, você já tá sendo preconceituoso. Mas eu sempre usei negro. O meu de Ciri sempre tem negro. Agora, impor... Impor é muito mais... É estranho quando impõe. Entende? É estranho porque parece que elas... Aí parece que elas não são ninguém. Parece que elas não têm força. Parece que elas não têm atitude. Parece que elas são umas coitadas. E que precisa que alguém ajude. E na verdade, não. As modelos que eu sempre usei são ótimas. Nosso problema não é na moda. Nosso problema é governamental. Nosso problema vem da escola. Nosso problema vem da educação. Essa coleção permeia rios e cachoeiras. Então, tem essa mulher meio ninfa. Com um universo gótico. Então, tem essa mulher gótica, sensual, brasileira, com cabelão, solta. É o nosso verão. Porém, com a minha pegada, com a minha cara, com a minha personalidade. Ela continua assim. Ela é a mulher de sempre, né? Quem conhece um destino de meu, que já viu, vem sempre essa mulher. E essa mulher com atitude, né?